Olá, eu sou Rafael Sebra, do blog QueroFicarRico.com, e nos próximos minutos vou mostrar os 6 principais problemas da Previdência Privada. Antes de mais nada, deixa eu explicar rapidinho o que é a Previdência Privada. A Previdência Privada, ou Previdência Complementar, é uma modalidade de aplicação financeira cujo principal objetivo é garantir uma renda mensal no período em que você quer parar de trabalhar, por algum motivo especial, ou simplesmente deseja se aposentar. Esses planos foram criados como forma de transferir a responsabilidade pelo pagamento das pensões que antigamente eram assumidas pela empresa, para os trabalhadores. Funcionava assim. Antigamente, você combinava um valor que queria receber na aposentadoria e a empresa estipulava o valor de pagamento mensal. No momento da aposentadoria, começava o recebimento. Agora, o processo é o seguinte. Você faz os depósitos e, de acordo com o que depositar e o rendimento que o dinheiro receber, você começa a sacar desse fundo, total ou parcialmente, ou, em algumas situações, transfere todo o dinheiro acumulado para a empresa de Previdência em troca de uma renda mensal. Mas o objetivo desse vídeo não é explicar a Previdência Privada com detalhes. Até porque temos uma matéria muito mais completa sobre a Previdência Privada no queroficarrico.com. O propósito desse vídeo é discutir seis problemas para os quais os olhos devem estar sempre abertos. Antes de optar por um plano, tenha esta discussão sempre em mente. Problema número um. Eles não são adequados para investir dinheiro no curto prazo, até 10 anos, que é o que a gente chama de curto prazo para a Previdência Privada. O caso mais comum é o de investidores que perguntam ao gerente qual a melhor aplicação para um dinheiro que vai ficar parado por cerca de 3 a 5 anos. Objetivando atingir as metas das instituições, o gerente sugere, vamos fazer uma Previdência? Certamente, este não é o objetivo do produto. Até porque a tributação da Previdência Privada é muito mais alta que as demais aplicações para prazos mais curtos. Problema número dois. Não basta depositar qualquer quantia para ter uma Previdência tranquila. As pessoas devem poupar sempre, qualquer que seja o valor, para terem uma reserva para emergências ou mesmo para adquirirem algum produto ou serviço no futuro. Até porque poupar é mais importante que investir. Entretanto, as pessoas devem evitar o auto-engano. Explico. Tem gente que ganha R$ 3.500 por mês e pensa que, se fizer um plano de Previdência de apenas R$ 50 por mês, terá uma renda extra na aposentadoria. Se considerarmos os custos que veremos no próximo problema, você verá que boa parte do valor investido vai para a empresa que vendeu o plano. Problema número três. Os custos do plano são importantíssimos e quase nunca prestamos atenção neles. O problema dos custos é um dos mais sérios na questão do plano de Previdência. A esmagadora maioria das pessoas não está nem aí para eles. Taxas de administração e carregamento. Nem sabe da sua existência. Apenas para exemplificar, vamos comparar um fundo do tipo VGBL que cobre a taxa de administração de 1% ao ano e de 3% de carregamento. Se investir R$ 100 por 35 anos, você acumularia algo em torno de R$ 198 mil se a taxa de administração fosse de 1% ao ano. Já se você optasse por um plano mais caro, de 3% ao ano, o valor acumulado seria de R$ 124 mil. Notou a pequena diferença de mais de R$ 70 mil? Portanto, pesquise bastante antes de escolher seu plano de Previdência Privada. Você já deve ter ouvido falar que o papel aceita tudo. Muito bem, o simulador da Previdência também. Dependendo das taxas que você utilizar, o computador será capaz de transformar poucos depósitos mensais de R$ 100 em milhões. Veja no problema anterior aonde chegaria aproximadamente seu depósito mensal de R$ 100 após 35 anos. Na hora de vender o plano, vale tudo, até que você pegue esse tudo e vá discutindo o âmbito do Código de Defesa do Consumidor na Justiça. Lembre-se que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Problema número 5. O planejamento sucessório. Se você visitar a página dos bancos que, em nome de suas seguradoras ou empresas de Previdência, oferece esses planos, verá afirmativas do tipo, você escolhe para quem deixará seu dinheiro ali depositado, sem passar pelo inventário. Tenha cuidado para não abusar dessa declaração. Se houver algum tipo de disputa judicial, o dinheiro do plano irá para o inventário. Se as regras de sucessão estiverem cumpridas, tudo bem. Caso contrário, não será o plano de Previdência que irá resolver a situação. Sexto e último problema. O imposto sobre a herança. Outro argumento bastante utilizado é o imposto sobre a herança, imposto sobre transmissão de bens. Os recursos do plano não estão sujeitos a tal imposto. O problema é o seguinte. Qual a taxa de administração e carregamento do fundo? Imagine que seu Estado cobre 2% de alíquota do imposto. Se o carregamento for de 2,5% e a taxa de administração de outros 2%, supondo que uma taxa de razoável seria inferior a 1% ao ano. Logo, de entrada, você já pagou o imposto de transmissão estando vivo. Cuidado, portanto, com os argumentos de vendas e faça as contas. Para finalizar, pense seriamente antes de contratar um plano de Previdência Privada. Avalie bem os pontos relativos às características tributárias de carteira e de liquidez, isto é, quais as limitações para sacar o dinheiro. Lembre-se de que há vários provedores de planos de Previdência Privada que você pode consultar antes de fechar o contrato com algum deles. Se você já fez seu plano de Previdência Privada, foi ler o contrato e viu que tudo isso que mencionei aparecia por lá, há uma solução, a portabilidade. Você pode, assim como faz ou pode fazer também, com a sua linha telefônica, transferir o dinheiro aplicado de um plano de Previdência para outro, desde que respeitado o mesmo regime tributário. Se você tem um VGBL, você tem que transferir para um outro VGBL. E a mesma coisa para o PGBL, que também só pode ser transferido para um outro PGBL. Há prazos de carência a observar, mas o fornecedor do novo plano terá todo o prazer em explicar tudo direitinho para você. Se for fazer a portabilidade, procura o outro fornecedor antes. Para saber mais sobre esse assunto, ou qualquer outro relacionado a produtos bancários, recomendo a leitura do ótimo livro Case com seu banco com separação de bens, do amigo Beto Veiga, que foi a principal fonte para este vídeo. E agora, eu tenho uma pergunta para você. Você já contratou seu plano de Previdência Privada? Ainda tem alguma dúvida sobre esse investimento? Compartilhe então sua experiência. Farei o possível para tentar responder todos os comentários e garanto que todos serão lidos com bastante atenção. E não deixe de se inscrever neste canal para não perder os próximos vídeos, combinado? Até a próxima!